Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevMedia. Tô aqui com o Felipão e hoje a gente vai falar o seguinte. O que eu faria se eu começasse a estudar programação hoje? Nesse dia, nesse momento. Então galera, o Fernando começou a programar já tem muito tempo, né? Ah, tem uns... mais de 10 anos por aí. Mais de 10 anos já programando, então as coisas eram bem diferentes, né? O Tony, que é nosso CEO, por exemplo, ele conta bastante da trajetória dele que ele tinha que estudar programação em biblioteca. Através de livro, né? Livro e revista. E o livro em inglês, e ele só conseguia de 15 em 15 dias. Então, tipo assim, muita coisa tá diferente, né? Quem vai começar a estudar programação hoje pode cortar o caminho muito grande mas de repente se prende a convicções antigas. É, comparado ao Tony, na minha época já era um pouco mais fácil, né? Só que a programação era bem diferente, né? A programação vai evoluindo. Mas de toda forma, hoje em dia, a forma que eu estudei já tá totalmente diferente. Então, hoje a gente trouxe aqui pra vocês o que eu faria, o que a gente faria se a gente começasse a estudar programação hoje. Primeiro, análise de mercado. Cara, esse é um dos principais fatores que vai te ajudar a planejar a tua carreira. Eu, quando eu comecei, eu tive também, não por sabendo o que eu tava fazendo, né? Mas por intuição. Antes de eu começar a me candidatar, de começar a estudar, de pensar em programar, eu fui ler o mercado. Na minha época lá, o que mais tinha vaga era PHP. Na época, o WordPress tava muito em alta, né? Todo mundo falava de WordPress ou WordPress. Então, eu falei, porra, essa parada aqui é PHP. Então, eu vou focar minha carreira em PHP. O que que eu preciso estudar? Aí, eu fui na trilha de estudo e tudo mais. Mas, o principal fator que você tem que tomar partida hoje pra pensar em começar a estudar é ver como é que tá o mercado. Porque, cara, é uma coisa que é engraçada, né? Você viu uma tecnologia nova e aí você falou, Pô, cara, essa tecnologia tá todo mundo falando bem. Quero programar essa tecnologia, beleza? Aí, tu vai pro mercado de trabalho, irmão. Não tem vaga. Então, não adianta você estudar uma coisa que não tem vaga de trabalho. Você vai estudar, vai ter o conhecimento e vai ganhar dinheiro como? É, porque o que acontece muito na programação, quando sai, por exemplo, uma tecnologia nova, uma linguagem nova, todo mundo fica empolgado e quer programar com aquilo. Internet bomba. É, mas aí, a parada vai sendo aplicada na prática e vai sendo defasada em um quesito ou outro, vai deixando a desejar em um quesito ou outro. Então, aquela parada que já tava mais consolidada volta pro hype de novo, né? Com certeza. As empresas voltam a trabalhar com ela. Com certeza. Não adianta você começar a estudar pra uma linguagem que é moda, né? Que não tá consolidada, porque você não vai ter oportunidade, beleza? Então, primeira coisa, ver como é que tá o mercado de trabalho na sua região ou então pras vagas de home office. Segundo passo, planejar a sua carreira. Criar um mapa de estudo pra você seguir e não se perder no meio do caminho. Exatamente, cara. É muito interessante você ter um foco, né? Tipo, eu vou ser um programador, beleza? Mas dentro da programação, além das linguagens, além das tecnologias, você tem as vertentes principais, que é o quê? O front, o back e o full stack. Exatamente. Que é o que mexe com os dois. E o front mobile também. Então, é muito interessante você definir qual que você vai se especializar pra você cair dentro do estudo, ficar craque naquela tecnologia e depois começar a se candidatar. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? É, porque de acordo com a carreira que você escolher, vão ter tecnologias específicas pra você estudar, né? Não adianta você começar a estudar no React Native e você quer seguir pra back-end, ok? Então, você tem que ver a carreira que você vai escolher e ver quais são as tecnologias que fazem parte daquela carreira pra você começar, de fato, a estudar. Isso já, no caso, não aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a estudar, eu comecei por PHP porque eu vi que tinha muita vaga de PHP. Então, eu fui direto pro PHP. Quebrei a cara. Porque PHP é totalmente voltada pra web, né? E, porra, precisa muito de HTML e CSS e precisa de ter uma loja de programação já consolidada. Então, quebrei um pouquinho a cara, mas recrocedi uns passos pra poder continuar evoluindo. É, cara. É por isso que é interessante você criar, como você falou no começo, a sua metodologia, seu plano de estudo, tá ligado? Aqui na DevMedia, quando você assina a plataforma, você já começa, geralmente, pelo HTML. Óbvio, você pode começar por onde você quiser. Mas a gente tem uma trilha de estudo com uma linha cronológica pra você não pular uma etapa e ter que retroceder, igual o Fernando fez. Então, você começa no HTML, depois você vai pro CSS, depois você vai pra lógica e só depois você cai na linguagem. E a gente tá focando, hoje em dia, muito no JavaScript. Como a gente falou no primeiro tópico, é a linguagem que tá mais em alta no momento. É o que as empresas mais estão requerendo. Requerendo? Requerendo? Requerendo. Requerendo, foda-se. É o que as empresas mais estão pedindo hoje. Então, tem bastante vaga disponível, tanto pra front quanto pra back-end, pra full stack também. E a gente também recomenda começar pelo front-end, porque é um resultado mais imediato, né? A curva de aprendizado é menor, você aprende front-end mais rápido do que o back-end, mas, principalmente, você consegue identificar o seu erro, tá ligado? Tipo, o código não funcionou, você vê isso na hora. Na tela, ele aparece pra tu. E aí, galera, o que apareceu aqui no estúdio, a gente falou dele ali no primeiro tópico, não sei mais. Tony, nosso CEO. Ah, nunca falo. Dá um oi pra galera, Tony. Fala, galera. Qual que é o tema do vídeo? Eu faria se começasse a estudar programação hoje. Ah, legal. Bom tema. Cara, assim, nunca foi tão fácil estudar programação, né? Tem muito canal, muito conteúdo. Plataforma DevMedia, né? Eu vou aqui vender o nosso peixe. Assim, é um jeito facílimo de aprender. Não é o único. Agora, é uma questão só de querer hoje em dia. É só de querer, cara. É só decidir. Não, eu quero aprender isso. Então, é uma questão de mindset, cara. É você que tá aí assistindo, que tá começando, que tá, enfim, nos primeiros passos, que tá pensando em começar. O primeiro passo é você, internamente, no teu íntimo, tomar essa decisão. A partir do momento que você tomar essa decisão e agir, cara, tudo vai conspirar pra coisa acontecer. Primeiro, decisão, né? Foco. Estudaria. É como eu aprendo coisas novas hoje, porque a gente nunca para de estudar coisas novas. É como eu estudo hoje. Eu estudo um pouquinho todo dia, cara. É melhor do que você pegar um dia do mês, um dia da semana, ficar horas estudando e depois largar. Vai ser cansativo, tu vai ficar frustrado. Então, estuda um pouquinho todo dia, que, cara, inevitavelmente, você vai ser um programador. E programação é fácil, tá? Ainda tem isso. É fácil. Caralho, valeu, Tony. Valeu, Tony. Obrigado. Valeu, Tony. Galera, a gente tá no meio do vídeo e a gente simplesmente não lembra qual palavra a gente utilizou. Então, foi a terceira parada. Base, lógica e algoritmo. É, independente da tecnologia que você for escolher pra desenvolver a tua carreira, cara, é fundamental você ter uma boa base, uma base sólida. E quando eu digo base, eu digo o quê? Assessão lógico, fundamento de programação, fundamento das condicionais, da descrição de repetição, como se define uma variável, como se define uma classe, entendeu? É muito importante que você não avance, não progrida, sem ter segurança do que você tá fazendo, né? Porque muita gente, às vezes, vai avançando, vai avançando, e vai deixando débito técnico. O cara progride sem ter determinado assunto. Então, quando ele chegar lá na frente, ele vai empacar. Por quê? Porque tem coisa lá pra trás que ele não estudou. Foi o que aconteceu contigo em PHP, né? Exatamente, exatamente. Trazendo aqui pro meu exemplo, foi exatamente isso. Cheguei em PHP, aí comecei os comandos PHP, aí de cara, como PHP era muito web, e eu estudava de uma forma procedural na época, e aí que eu fui pro HTML, eu falei, pô, mas que porra é essa de HTML, mano? Não tem ideia. Aí comecei, entendeu? E eu tô falando, tipo, nem de programação, né? Tô falando de PHP com HTML. Então eu já precisava do HTML junto com PHP. E sendo que eu fui pro PHP, você sabia lógico. Então eu não sabia que era estudo de repetição, não sabia que eu estudo de condição, eu não sabia o que era variável, sacou? Fui de cara, que é de paraquedas. Eu li lá, PHP tava pagando bem, e falei, porra, esse aqui que eu vou ser, PHP. Aí comecei a fazer um curso lá, hum, calma aí, tem que voltar um pouquinho. Aí procedi, comecei a estudar, conforme a gente falou aqui do planejamento de carreira, e aí fui avançando. Uma tecla que a gente bate bastante aqui na DevMedia é da lógica, tá ligado? A gente dá muita importância pra essa parte do algoritmo, do raciocínio lógico, porque ele vai ser importante sempre quando você estiver fazendo os seus códigos, tá ligado? A gente tem até um vídeo específico que a gente fala sobre isso, porque a gente aqui pra DevMedia usa o Portugal, né? Pra treinar a lógica e tal. O nome do vídeo é Vale a Pena Estudar Portugal? Então, se você tem um pouco de dúvida, acha que pode pular direto, tipo, do CSS pra linguagem, a gente aconselha dar uma assistida nesse vídeo, é um vídeo muito esclarecedor. Mas, assim, é o que o Fernando falou, cara. A sua base tem que estar muito consolidada pra você chegar na linguagem e já chegar, de fato, programando. A gente vivenciou essa parada com as estagiárias, né? Porque elas começaram com lógica. Tiveram bastante dificuldade. Se elas já vão direto pra tecnologia, elas iam ter esse impacto, cara, direto na tecnologia. E, tipo, no Portugal, que é uma parada bem tranquila, elas já tiveram um pouquinho de dificuldade. Então, quando elas chegassem direto pra programação de PHP, não ia fluir tão legal, sacou? Exatamente. Então, elas aprenderam os conceitos pra depois aplicar na linguagem. Então, na linguagem, elas serão melhor do que no algoritmo. Quarto bagulho. Quarta parada. Quarto bagulho. Quarto bagulho, né? Quarto bagulho, pô. Quarto bagulho. Quarta parada. Quarta coisa. Quarto negócio. Pode ser. Quarta coisa. O que é quarta coisa. Quarta coisa. Sempre que possível. Possível não tem, né? Quarta coisa. A voz desafinou. Vou fazer o legal agora, fazer a boa. Vai. Quarta coisa. Calma aí que a voz engarrou aqui, ó. Quarta coisa. Quarta coisa. Sempre que... Quarta coisa. Não tá saindo. Quarta coisa. Sempre que possível, crie projetos. É muito interessante você estar sempre praticando, né? Colocando ali nos seus códigos o que você vem aprendendo. E não só tá copiando e colando o código. A gente até soltou um vídeo recentemente que o nome do vídeo é Pare de estudar programação. Óbvio que foi um bait, né? Que é pra você cair no vídeo e escutar a gente dizendo justamente isso. Que é pra você praticar mais. Estudar, óbvio, mas tem uma hora que você tem que pegar o que você estudou, que você assimilou e colocar em prática. Pra isso se automatizar e cada vez mais tá dentro da sua cabeça, tá ligado? Isso é quase que de forma automática mesmo. É, cara, é fundamental. Faz parte do estudo, né? Tem muita galera que, tipo, ela começa a estudar e se prende ao curso, ao exercício, ao conteúdo que o professor tá passando, né? E você não pode aprender aquilo. Por quê? Porque você vira um copiador do que o cara tá falando. É fundamental que você absorva aquele conteúdo e você pega aquele conteúdo, ó. Chega. Agora eu vou fazer meu projeto. Exatamente. Com o que você assimilou daquele estudo. Então, a prática é fundamental. É quando você deixa de copiar o professor pra colocar em prática o que você aprendeu. Então, esse é um processo que vai ajudar muito no teu estudo também. Cara, é só você pensar na seguinte lógica. Quem joga mais futebol? O cara que passa o dia inteiro vendo vídeo de futebol? O cara que passa o dia inteiro treinando jogar futebol e treinando como bater falta, tá ligado? Perfeita analogia. Isso daí, cara. Tem que botar a mão no código sem auxílio. Porque até nisso aí vai ser bom pra você identificar onde é que você tá errando. Onde é que tá toda a dificuldade? Pô, minha dificuldade tá aqui nessa parada aqui. Então, deixa eu estudar mais. Estuda, vai lá, volta e pratica. Cara, uma parada que é muito comum em qualquer coisa nova que você esteja aprendendo é aprender lhe dar com o erro, tá ligado? É. Na programação não vai ser diferente. Você vai errar muito, 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 muito mesmo. Mas justamente errar bastante vai fazer com que você assimile e aprenda a fazer da forma correta no tempo mais curto possível, tá ligado? Cara, a DevMedia tem vários projetos ao longo daquele estudo justamente pra isso. A gente te fornece o curso, te fornece o exercício e no projeto a gente não te fala. A gente te dá recomendações e orientações. Quem faz o projeto é você. Então, com o básico que você estudou, você tá lá pra fazer o teu projeto. Exatamente, cara. Então, todos esses projetos que você fizer, seja pela DevMedia ou não, a dica que a gente dá é opar todos esses projetos no seu LinkedIn e no seu GitHub. Pra que eles possam servir de portfólio, tá ligado? Se você não sabe usar o GitHub direito, a gente tem um vídeo específico sobre isso. Aqui no e-card tá na descrição também algum link. Então, vai lá, confere e assiste. Quinto bagulho. Eventos e meetups. Cara, é uma parada muito interessante e muito agregadora. Eu não tive essa oportunidade no começo da minha carreira porque não era tão comum, né? Mas agora, cara, tem diversos meetups rolando, diversos eventos de tecnologia rolando. Inclusive, a gente vai deixar de recomendação aí, o link pode ficar aqui na descrição também, um aplicativo chamado Meetup. Que ele mostra eventos de tecnologia próximo a você. Cara, São Paulo tá bombando, Rio de Janeiro tá bombando. As outras cidades, eu confesso que eu não acompanho. Mas, pô, deve ter alguma coisa perto de você, cara. Mas se não tiver na tua cidade, cara, no próprio Meetup, né? No aplicativo Meetup e também no LinkedIn, tem diversos eventos online que você pode participar também. E esse é o agregador por quê? Porque você ouve pessoas mais experientes falando, você troca com outras pessoas que estão começando, já estão trabalhando na área. E isso já vai caminhar pro nosso próximo tópico, que é... Fazer networks. E isso você faz também através dos eventos. Mas tem diversas outras formas de você interagir com outros programadores. Pois é, cara. Se você estiver falando de fazer network online, você tem o Discord, você tem o LinkedIn, você tem a cafeteria da DevMedia que a galera tá lá trocando ideia e tal. É, e pra quem não sabe, a cafeteria é um novo projeto lá da plataforma da DevMedia. É um espaço aberto onde os programadores da plataforma conseguem interagir. Tem três tópicos lá, basicamente, que é comunidade, apresentes e ofertas de trabalho. Então a galera vai lá e troca um papo, tá ligado? Bate um papo, troca uma ideia, se apresenta, ela pergunta sobre questões de tecnologia. Enfim, a galera tá lá pra conversar. Indica uma vaga ou outra, né? É, então se você é assinante da plataforma, se você já tá cadastrado, vai lá e confere a nossa cafeteria. Não perde essa oportunidade que tem muito papo maneiro rolando lá. Uma forma também de você fazer um network, nem que seja básico, né? Bem de começo, é seguir a DevMedia nas redes sociais. A galera interage muito nos comentários, principalmente nas lives que a gente faz, né, Fernando? E não esquece de acompanhar nossas lives, cara. Toda quarta-feira tá rolando aqui no YouTube e também na LinkedIn. Segue a gente lá pra não perder. Último negócio. Continuar se atualizando. Cara, é fundamental e é de grande importância, né? Chega em determinada parte do nosso estudo que a gente fala assim, porra, aprendi, fiz o meu primeiro projeto, acabei. Agora eu só vou fazer projeto. Não, cara, isso é um erro que, porra, eu cometi também. É o principal erro de qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, não só programação. É, cara, o cara chega num certo nível que ele fala assim, ah, porra, já tô fazendo site, tô bem. Tô preparado já, tá pronto. Não, cara, a tecnologia avança continuamente, a cada dia surge uma parada nova. As bibliotecas e frameworks vão se atualizando. Então, infelizmente, ou felizmente, a área de programação você não para de te dar nunca mais na sua vida. Pois é, cara, a tecnologia é uma parada muito mutável. O que é uma realidade consolidada hoje pode não ser daqui a três anos também. Ó, temos três exemplos claros aqui, ó. O Tony, quando começou, era de uma forma. Eu, quando comecei, era de uma forma. Atualmente, totalmente diferente. Exatamente, cara. Então, continue sempre estudando, sempre praticando o que você vem estudando e siga todas essas recomendações que a gente tá dando, principalmente se você tá começando a estudar programação agora, seja quero começar a trabalhar pela primeira vez na vida, quero mudar diário. Essas são as principais recomendações que a gente dá. E se faltou alguma coisa ou você lembrar de alguma coisa, coloca pra gente aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar e curtir esse vídeo. Valeu, um beijo, um abraço. Até a próxima.